Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem comigo aqui, estou iniciando a quarta volta aqui na nossa pista de caminhada, aqui no nosso condomínio, depois de um dia de trabalho agora deu um tempinho, parece que não vai chover né, então deu tempo, deu sair para dar uma caminhada conversar um pouco com vocês, aqui no nosso canal no Youtube, Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal hoje um vídeo diferente, hoje eu não vou aparecer, hoje vocês vão caminhar comigo e vamos falar um pouquinho sobre reflexologia né, que é o objetivo do nosso canal aqui então lembrando, agora dia 10 de janeiro, o ano está terminando né, estamos aqui no fim de dezembro e logo logo começa janeiro e para o ano que vem, eu junto com a minha equipe né nós estamos aí promovendo, vamos aí elaborar o desafio da reflexologia podal mais um evento 100% online, 100% gratuito que você vai poder aí aprender a nossa metodologia simples, prática e objetiva de ensinar e praticar a reflexologia podal então começa dia 10, agora dia 10 de janeiro e vai até o dia 16 com toda energia, com todo gás para você poder realmente começar um ano magnífico com um ano de transformação mesmo, não ficar só na conversa, não ficar só no verbo sabe ah vai ser um ano diferente, vai ser mesmo, vai ser mesmo se eu, se você, se todos nós tomarmos atitudes diferentes né, eu venho aí já há alguns anos tomando ações diferentes em minha vida e eu tenho colhido resultados incríveis então eu convido você, convido todos vocês aí a participarem junto conosco da próxima semana né ou melhor, a partir do dia 10 de janeiro do desafio da reflexologia podal que eu vou ensinar para você tudo, 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 tudo sobre reflexologia podal e vai ter material didático, vai ter apostila, vai ter, olha, vai ter muita coisa bacana muita coisa legal enquanto isso, vão curtindo comigo aqui tá gostando dessa paisagem maravilhosa? eu adoro ver caminhar aqui dar uma outra passada aqui um vídeo panorâmico aqui né e eu adoro ver caminhar aqui no nosso bosque eu gosto de vir de manhã e a noitinha assim também é muito legal a noite, o cair da noite né tá anoitecendo ainda né o cair da noite é muito bonito aqui também então, deixe o seu comentário gostou de caminhar comigo? então caminhe comigo aqui vamos é, caminhando aqui então se inscreva no canal se você não é inscrito se você não é inscrita se inscreva pra você aprender tudo, tudo o YouTube sobre reflexologia podal muitas dicas já tem aqui no canal no YouTube nas outras mídias sociais também e se você não é inscrito se você não é inscrito aqui no canal se inscreva clica aí no sininho das notificações para que você possa receber todo o conteúdo que nós produzimos aqui no YouTube e se nutrir, se alimentar da reflexologia podal que auxilia muito no alívio das dores físicas muito no alívio das dores emocionais temos aí casos e casos de resultados de 100% de alívio de dor física de alívio de dor emocional estamos aqui no final aqui da pista de caminhada agora vai iluminar um pouquinho mais isso aqui de novo o lago, né? olha que imagem maravilhosa eu vou continuar caminhando se você quiser continuar se nutrindo dessa imagem, né? fique comigo aqui eu vou pedir para a minha equipe para o João colocar um fundo de musical aqui uma música bem suave bem baixinha e eu vou caminhar com você ok? fica comigo aqui e eu vou pedir para a minha equipe assim com essa imagem com essa energia renovada renovada pensamentos positivos buscando o melhor para você buscando o melhor para mim o melhor para todos nós que este caminho que este caminho que esta caminhada seja para você uma caminhada transformadora caminhando comigo que eu possa auxiliar você a se descobrir o tamanho e poder que você ainda tem que todos nós temos olha só que imagem maravilhosa sempre é tempo sempre é tempo de fazer melhor um novo dia uma nova história um novo ano o ano de 2022 está batendo a nossa porta e ele quer chegar e ele quer nos entregar tudo tudo de bom que ele possa ter mas eu preciso ir buscar eu preciso encontrar o melhor que ele preparou para mim as energias estão aí o ano novo está aí está à nossa frente e ele quer ele me quer ele te quer precisamos querer o ano novo eu quero um ano novo e você quer um ano novo você quer todas as possibilidades você quer novos momentos novas realizações uma nova vida um novo trabalho novas possibilidades é isso o que um novo ano traz para nós é isso essa energia que finaliza mais um ano a energia do início de mais um ano mais uma volta já é a segunda volta que você dá comigo aqui no lago eu quero que você possa ter eu espero que você possa ser alguém melhor que eu também possa ser alguém melhor para o próximo ano muita paz muita alegria a gente vai desenvolvendo vai caminhando vamos descobrindo um novo amanhã um novo momento tem muita paz muito trabalho trabalhar com reflexologia quer dizer muito trabalho e o campo está aberto infinitas possibilidades a reflexologia nos traz nos mostra aqui ó olha o caminho de novo já a terceira passada neste caminho que você dá aqui no lago vento som da natureza chafariz a imagem e o novo ano e o novo ano o novo ano está logo ali na frente ó está logo ali ó você vai realmente querer um novo ano em sua vida vamos lá vamos buscar ele vamos buscar um novo ano vamos buscar vamos encontrar vamos nos harmonizar para que ele realmente chegue e seja verdadeiro em nossas vidas vou pedir para o João colocar um pouquinho mais a música aqui e assim a gente vai caminhar e recepcionar o novo ano muita paz muita paz realizações infinitas a estrada continua a estrada continua almas do céu eu tenho essa música e sempre eu penso nela todos os dias em minhas orações matinais eu trago ela comigo eu quero trazê-la para vocês agora almas do céu ouvem o doce canto o fundo do coração O calor, repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Ó Jesus, que bom ter Te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós Te agradecemos e assim queremos Te espalhar e dividir. Com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixe-me ajudar a Te achar. Ó meu Senhor, que ensina o amor. Quero servir. Muita paz em seu coração. Que o ano novo seja novo, pleno em nossas vidas. Que assim seja.